E na Igreja Universal do Reino de Deus, fiéis também se reuniram na manhã desta sexta-feira para homenagear Jesus na Páscoa. Para os evangélicos, a data é especial e representa uma celebração da renovação da vida. Mensagens de paz e fé foram reforçadas. E neste momento, no Teatro Tobias Barreto, acontece o musical Paixão de Cristo, organizado pelo padre Marcelo Conceição. Ao vivo já está aqui no telão comigo, Antônio Cardoso. Olá, Antônio, boa noite. Já começou a encenação por aí também, conta tudo. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. O espetáculo já começou, inclusive está um pouquinho alto, está atrapalhando um pouquinho. Mas celebração do Teatro Tobias, praticamente ocupação total. Muita gente já veio conferir, mas quem vai explicar tudo esse espetáculo, o que é que ele significa, é organizar tudo o evento. O padre Marcelo Conceição. Padre, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal do Estado. Mais uma vez sendo feito esse musical, né? É levar a arte, levar a palavra de Cristo para o meio da arte, né? Bora, gente, mais uma vez. Boa noite, Antônio. Boa noite aos telespectadores da TV Atalaia. Pois é, nós estamos aqui através da arte, expressando todo o amor que Cristo tem por nós. Através da música, através do teatro, os nossos jovens estão mostrando àqueles que aqui estão e também àqueles que não podem estar, que acompanham a gente através das redes sociais, aquilo que é o amor de Deus por nós. Ele enviou o seu Filho de Gênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas encontre salvação. E esse é o momento também de reflexão, né, padre? O que é que a Páscoa representa para toda a fé cristã? A Páscoa é a base da nossa fé. São Paulo diz a 1 Coríntios que se não fosse na ressurreição a nossa fé, seria vã, seria mentirosa. Nós cremos piamente na ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo ressuscitou para que nós também ressuscitássemos com Ele e vencêssemos a morte. Esse é o sucesso do evento. Significa que vão vir mais por aí? Com certeza. Nós estamos na quarta edição. Desde a pandemia, na verdade, quando estava de forma bem intensa, nós realizamos o primeiro Musical da Paixão online. E de lá para cá, nós temos, graças a Deus, visto o crescimento deste momento. Certamente, vamos ocupar outros rincões da cidade para fazer também acontecer este momento, que é o Musical da Paixão. Perfeito. Agora eu vou deixar o pessoal curtindo aqui o espetáculo um pouquinho para vocês terem uma noção do que é que está acontecendo. Agora, padre, aqui a encenação, né? O que é que está acontecendo aqui agora? Qual é a parte do espetáculo? Então, nós agora estamos no momento da condenação de Jesus. Jesus é levado até Pilatos para ser condenado e ali ovacionado com os gritos do povo, que gritam, crucificam, né? E os sumos sacerdotes que dizem, Jesus a cruz, crucificam. Ele merece morrer, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os habitantes de Jerusalém. É ali que se dá esta sentença de Jesus. E além da encenação, como a gente já viu mais cedo, também tem música, né? São quantos cantores aqui hoje? Então, são seis cantores, cantores de destaque da música católica no estado de Sergipe, cantores que já estão presentes nas paróquias, mas também com uma série de outros trabalhos na linha da evangelização e que hoje estão aqui dando um pouco do seu dom para anunciar este amor de Jesus. Perfeito, padre. Muito obrigado pelas informações. O pessoal está curtindo aqui o espetáculo. Eu vou deixar vocês com uma dosezinha aí para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Sara. Antônio, é um espetáculo extremamente emocionante. A gente vê aí também o teatro lotado, né? As pessoas realmente fazem questão de participar dessas celebrações religiosas. Obrigada, viu, Antônio? A gente segue por aqui.